Um lance do lateral Murilo no último sábado acertou em cheio o rosto do bandeirinha Alex dos Santos, que atuava no jogo entre Marcílio Dias e Ercílio Luz pela nona rodada do campeonato catarinense em Itajaí. Nas imagens é possível ver o momento exato em que o profissional leva uma bolada no rosto, sinaliza o lance, ajusta o seu equipamento e faz um sinal de positivo indicando que tudo está bem. Veja o momento. Apesar da força do chute, o bandeirinha seguiu trabalhando. E você, acha que doeu essa bolada?